Quem vem ali agora é Lero Lero, olho no olho e nada mais Esse é do mesmo time, não tem pressa e nem atraso, tudo é em paz Parece o mesmo sangue, quando penso outro sabe e nem fala não E quando a vida aperta, Lero Lero, olho no olho e me volta a paz Quero dizer valeu, irmão Quero dizer valeu, irmão